Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o Rafael do canal No Gramado em que a luta o aguarda e hoje eu vim trazer o giro de notícias do Palmeiras. É isso aí. Antes de mais nada, peço que se inscreva, deixe seu like e bora pro vídeo. Bom pessoal, hoje postaram uma foto do Abel Ferreira no escritório dele lá no Palmeiras e essa foto pegou de fundo o quadro dos atletas do atual elenco. E algo chamou a atenção, que é a falta das figurinhas do Danilo e do Merentiel. Esse quadro normalmente indica quem vai estar disponível pra temporada, pelo menos nesse começo do ano. Então essa ausência chamou a atenção dos torcedores. Gerou um certo alarde nas redes sociais, mas faz parte. O Palmeiras vai ter que vender porque precisa fazer um fluxo de caixa. Porque pelo visto, como não conseguimos pagar nem um milhão do Piqueires lá pro Penharol, eu acredito que o caixa deve estar fraco. Então pessoal, o que saiu de rumor? Danilo, aparentemente, já está vendido. E no final agora da tarde apareceu uma nova notícia. Parece que o Nottingham Forest, time do Scarpa, fez uma proposta de 18 milhões de libras pelo Danilo. Isso dá mais de 100 milhões de reais. Então é uma proposta a ser considerada. Agora vamos ver, né? Resta a gente torcer pra diretoria do Palmeiras fazer um bom negócio. Falando em bom negócio, que eu não considero um, o Merentiel, que também não estava no quadro. O Merentiel tem um rumor que ele pode ir pro Colo-Colo, por empréstimo. Eu entendo que se isso acontecer, deve-se fazer uma investigação dentro do Palmeiras. Porque não é normal pagar 7 milhões de reais num atleta, não utilizar esse atleta, e menos de um ano depois você emprestar esse jogador de maneira gratuita. Então eu espero que se for pro Merentiel sair, que seja pelo menos pelo valor que ele chegou. Porque o Palmeiras está fazendo muita caridade no mercado, e eu entendo que não está certo, a gente está perdendo dinheiro, a gente está perdendo timing de vendas, e a longo prazo isso vai cobrar um preço pra gente, e não vale a pena. O Palmeiras está fazendo muito agrado pra muito time, a gente empresta muito jogador, muitos desses empréstimos a gente ainda paga a parte do salário. Então eu entendo que está tudo errado, e tem que parar com esse modelo de empréstimo, porque ninguém empresta jogador pra gente. Você, torcedor palmeirense, qual foi a última vez que você lembra de ter um jogador que custe caro por empréstimo? Ninguém empresta pra gente, ninguém dá de graça pra gente. Então a gente tem que parar disso aí. Outra coisa, pra finalizar, Luiz Araújo foi especulado aqui no Palmeiras. Luiz Araújo, pessoal, é um jogador que despontou na base do São Paulo, tinha muita expectativa em torno do futebol dele, mas foi um atleta que nunca aconteceu. Ele saiu cedo daqui, foi jogar no futebol europeu, mas ele nunca se tornou uma realidade lá. E agora, nos seus 26 anos, ele está, como digamos assim, jogando um futebol médio na MLS. E só por essa razão, eu entendo que não seria uma boa o Palmeiras contratar o Luiz Araújo. Porque, além dele ser um jogador que nunca estourou pro futebol, ele é um atleta que, no seu auge, porque imagina-se que o auge de um atleta é em torno de 25 até os 28, 29. Depois disso ele decai e antes disso ele é imaturo, entre aspas. Então, eu entendo que como ele está na idade auge dele e o auge dele só serve pra MLS, eu entendo que não vale a pena. Deixa ele lá no Atlanta. Se ele vier pro Palmeiras, eu acredito que vai vir por um salário bem alto. E eu acho que a gente já deu a nossa cota de jogadores que só estão ali com o nome. Por exemplo, o Jorge, que só veio e ficou dois anos no Palmeiras com o nome. O próprio Lucas Lima, que veio, não jogou nada, ficou arrastado vários anos, jogando só com o nome, não rendendo nada. Então, eu entendo que a gente não deveria contratar o Luiz Araújo. A gente tem que... Eu prefiro muito mais que o Palmeiras aposte nas categorias de base. Vamos apostar no Giovani, vamos apostar no David Kawano, que está jogando a Copinha. Vamos apostar qualquer jogador da base, do que pegar jogadores que não deram certo nem na MLS direito, porque ele não é um destaque da MLS. E a gente vai colocar no nosso time aqui, achando que vai ser destaque. Eu entendo que não. E ainda mais nesses modelos atuais de contrato, que todo jogador que vem para o Palmeiras vem com 4, 5 anos de contrato. A gente amarra muito tempo por jogadores que não justificam esse tipo de contrato. Então, olha o Navarro aí, por exemplo, um contrato longo para um atleta que mal apareceu para o futebol. Teve uma temporada boa no Botafogo, mas jogando uma Série B. Então, eu acho que a gente não deveria gastar cartucho numa contratação dessa. Eu entendo que o Palmeiras precisa de umas duas contratações, só que que sejam jogadores que chegam para ser titulares. A gente tem que parar de contratar jogador nota 5, nota 6, e ir lá e ser cirúrgico nas contratações. Ninguém aqui está pedindo uma baciada, mas tem que ser mais assertivo. Tá certo? Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, se discorda de mim, por favor. Deixa nos comentários aqui, certo? Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!